E o objectivo do percurso era a chegada ao café onde ele se ia sentar para falar sobre o argumento do filme. Nunca pensaste se vives a dormir ou se não os acordar. Os personagens procuravam sentido nas coisas mais distantes, mais complexas e mais profundas. As pessoas com tempo faz suficiencial, do imediato. Ficam indiferentes, ficam cegas. Sato reduzido, o homem é o que foi. Já não passavas por umas mesmas pessoas, já não apanhavas mesmo elétrico. Então e para a banda sonora do filme? Guitarras. Depois de todas as questões e inquietações, apresenta-se que já tinham construído o filme ao longo do caminho. Afinal, o que é que eu mando para ti? Sei lá, tudo? Olha, boa, resposta fantástica. Enquieta-te se faz-te pensar que sabes. Não passa de uma quimera. Acho que já percebes tudo.